Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, é só Márcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esse é um vídeo para a lua minguante em Virgem, que começa agora no dia 5 de dezembro e é para todos os signos, a minutagem está aqui na descrição do vídeo para quem tem só a lua ascendente Vênus Júpiter em um desses signos e eu vou ver como é que está a sua energia, a energia atrelada a você e essa conexão. Então pode ser qualquer tipo de conexão, pode ser algum amigo ou familiar, pode ser até aí um trabalho, um projeto, por que não? Não precisa ser uma pessoa necessariamente, tá joia? A energia que está atrelada a você. E eu quero convidar também vocês a participar da última jornada de cura do ano, jornada 100% online, que é fazendo as pazes com o ego, né? Ou seja, vamos aprender a lidar com essa nossa dualidade alma e ego, como que eu faço para acessar realmente essas emoções dentro de mim para me curar, né? Então a gente, aqui o canal, ele é muito voltado para essa questão da cura emocional, cura espiritual, essa é a minha missão. Então eu venho fazendo as jornadas de cura online, presenciais e está aqui mais uma oportunidade, a última do ano, vai ser bem bacana, vai ter assim uma interação entre as pessoas para a gente aprender a fazer os exercícios mesmo de como fazer esse espelhamento, como buscar dentro de mim essas respostas que às vezes só através das meditações ou eu fico dependendo, né, de uma leitura de tarot, ou eu fico dependendo de outra pessoa me mostrar, e é muito mais efetivo quando a gente mesmo consegue e aprende a fazer isso. Então está aqui na descrição do vídeo, eu deixo o convite, aí vai ser agora, no dia 9 de dezembro, então corre aí fazer sua inscrição, tá joia? Energia da percepção. Deixa eu colocar aqui. Percepção, número 35. Caso o número seja importante para alguém. 35, faz tempo que não sai essa energia aqui. 35, vamos lá. A frequência da percepção reforça a nossa curiosidade natural de nos distanciarmos da nossa zona de conforto para chegar, né, aos nossos limites para que percebamos como algo é real. E para observar essa nova dimensão com atenção e intensidade. Essa energia da lua minguante em virgem, ela, bom, então a gente vem aí da lua cheia em gêmeos, né, que falava muito assim de observar essa colheita, né, do que a gente vem plantando e os resultados na matéria. E essa energia agora da lua minguante em virgem, ela fala muito assim de colocar em prática, então sair dessa energia de observação e de colocar em prática algo importante aí que a gente, né, tá procrastinando de alguma forma. E fala muito também de um desapego, né, então é uma energia de muito desapego. Então vamos ver como que essa energia do desapego está reverberando nessa energia atrelada a você e no vínculo, né, aí, tá bom? Então vamos lá, começando aqui pelos aniversariantes do mês. Então, sagitário, nossa senhora, quis voar aqui já a primeira. Sagitarianos. Então a sua energia, energia atrelada a você. E o vínculo. Energia principal, uma rainha de ouros aqui. Tem muito uma energia de amor próprio, se nutrindo, se cuidando. Energia maravilhosa, né, se colocando em primeiro lugar aqui. Cuidando principalmente aí também do energia de virgem aqui, né, capricórnio e touro. Então signos de terra, tá super alinhado aí com a energia principal. A sua energia, rei de copas, nove de copas e um rei de paus. Muito amor próprio aqui, muito, assim, pra algumas pessoas pode estar falando aqui, inclusive, de ter opções, né. Pode ser que você esteja lidando aí com duas pessoas, sim. Mas eu vejo que é muito mais aqui uma energia de, assim, eu tô me amando, eu tô me cuidando. Eu tô muito apaixonado por algo que eu estou fazendo. E essa energia do nove de copas é eu estou bem comigo mesmo, né, aqui. A energia que tá atrelada a você. Um seis de copas, um as de ouros e uma torre. Eu vejo aqui, assim, uma pessoa aparece como uma conexão de almas aqui, realmente, né. Uma potencial conexão de almas aqui. E essa pessoa, ela vem, assim... É engraçado que eu vejo alguém que tava afastado aqui, inclusive. E que tem uma energia de alguma coisa acontecendo na vida dessa pessoa. É, trazendo um início completamente novo pra vida dessa pessoa aqui. Mas, de alguma forma, é, eu vejo que, assim, não é, por exemplo, que o... Ela querer algo novo com você. Não é só isso que tá por trás disso aqui. É a intervenção na energia dessa pessoa. Eu vejo que é muito, assim, algo aconteceu na vida da pessoa que deu uma desestruturada. Que fez com que ela quisesse algo novo, sabe? Oferecer, tipo assim, um novo início. E no vínculo eu tenho um quatro de espadas. Um dez de copas. E um seis de... Um seis de nada aqui. A carta dos amantes. Dos enamorados aqui. É um arcano maior. Então, eu vejo realmente, assim, uma... Com certeza, é um distanciamento no vínculo. Pra algumas pessoas aqui, eu vejo, assim... Essa pessoa te fazendo uma proposta, querendo algo novo, querendo... E você não aceitando. Né? Pode ter um ressurgimento de alguém do passado. E você fala assim, olha... Sim, tem muito amor da minha parte. E tudo mais. Mas, neste momento, eu tenho a necessidade de estar comigo mesmo. Porque na energia do vínculo, tem um quatro de espadas. Que sim, fala de cura. Fala, pode ser que você... Pra algumas pessoas aqui... É... Se você aceitar isso... Eu vejo você aceitando muito, assim... É... Vai ser nos meus termos aqui. Vai ser... Dessa vez, vai ser do jeito que eu quiser. Tá? Eu vejo muito isso aqui. Vai ser do jeito que eu quiser. Né? E, assim... É... Tipo... Eu tô vendo pra algumas pessoas aqui, assim... Tipo, terapia de casal. Não sei por que que eu tô vendo isso aqui. Terapia de casal. Porque tem essa energia do quatro de espadas com dez de copas. Então, pra muitos, eu vejo você, assim... Ou, tipo... Eu vou pensar... Não sei se logo de cara eu vou querer isso. Me dá um tempo pra pensar. Tô pegando muito isso aqui. Mas tem muito amor aqui. Dos dois lados. Mas é que, realmente, você vem fazendo um trabalho... De se colocar em primeiro lugar, né? De se nutrir. É... De amor próprio. Que é muito forte. Então... Essa pessoa retorna... Então, assim... Não fique preocupado aqui. Ai, meu Deus. Às vezes, o passado vai retornar e vai acabar com a minha paz. Não. Pelo contrário. Você tá numa outra energia aqui. Sabe? Eu vejo você numa energia completamente diferente. Então, assim... É aquela coisa do... Você vai olhar e vai ter aquela calma. Tipo, assim... Tá, vou pensar se é isso realmente que eu quero. Né? Ou... Olha... Agora eu acho que não... Acho que dá mais pra frente ali. A gente até vai se encontrar. Mas não agora. Porque essa energia do pato de espadas aqui... No vínculo. Me dá uma impressão de distanciamento. Ou aqui... Das duas uma. Cura juntos. Tá? Então... Ok. A gente volta. Mas dessa vez você vai me ouvir. Né? Você vai... Você vai fazer terapia. Vai entrar na terapia. Ou vamos fazer terapia de casal. A gente vai fazer alguma coisa aí juntos. Mas assim... De verdade. Pra realmente fazer isso aqui funcionar. Vai ser muito assim. Do jeito que eu quiser. É isso que eu tô vendo aqui. Você tá numa energia assim... Rei de paus. Com essa energia de rainha de ouros. É como se fosse uma coisa assim meio... É... Eu tô muito bem comigo mesmo. Sabe? Eu tô muito decidido. E... É... Eu tô afim agora de relações assim... Curativas. Não relações que me tragam mais problema. É bem isso que eu tô vendo aqui. Tá? Ahm... Aqui... Sériis... Sériis... Na carnava do céu... Agora eu não lembro qual que é... Qual que é esse signo aqui. Ou se é um signo. Enfim... O título eu não sei. É... É... A mensagem é... É encarnando a doçura e a ternura em direção a você mesmo e aos outros que você será capaz de se sentir nutrido. Acolha a energia maternal e feminina em você no seu cotidiano. Tá? Então eu vejo aquela coisa assim... E tá vendo? Tem muita energia masculina aqui, né? Então eles estão pedindo pra você acolher essa energia feminina aqui. Tá? Então assim... De qualquer forma... Pare pra ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Cuidado com essa coisa assim do... Do excesso da energia yang. Aqui eu tô super bem. Não quero nem ouvir o que você tem pra dizer. Porque tem muito amor aqui. Tem muito amor aqui. Então coloque essa energia mais nutridora aqui. Mais feminina. Porque senão você pode deixar passar uma oportunidade aí. Você ama muito essa pessoa. Não é porque você tá trabalhando o seu amor próprio de repente que precisa mostrar pro outro uma força assim do tipo eu que sei, né? Então cuidado com essa energia aqui. Tá jóia, Aquarianos? Pedindo aí pra você abrir o... Né? Se colocar mais essa... E mais pra energia inha aqui. Tá bem yang a energia. Tá boa a energia? Sim. Mas tá muito yang. Tá? Então aí corre o risco de você de repente tomar algumas decisões. Pelo... Pelo mental e não pelo coração. Inclusive se afastando de uma conexão importante aqui pra você. Tá jóia? Espero que tenha ajudado. Gratidão aos Sagitarianos. E bora para... Aries. Sol, Lua, Ascendente e Vênus, Júpiter. Aí. Vamos lá. Arianos. A sua energia... A energia que está conectada a você e o vínculo. Energia principal, três de ouros, parceria, aqui, colaboração. É... Uma energia bacana aqui. A sua energia. Oito de paus, nove de espadas e sete de paus. A da pessoa. A energia atrelada a você. Roda da fortuna, dois de ouros e o imperador. O vínculo. O eremita, o as de espadas e o as de copas. Uau. O que acontece aqui, né? Eu vejo... Aqui, você... Eu não sei exatamente... Quer dizer... O que eu estou vendo aqui? Tem dois grupos, né? Para algumas pessoas, eu vejo um grupo aqui. Você recebendo uma comunicação de alguma pessoa que vem muito decidida, assim. A equilibrar as coisas. Aqui. Né? Essa energia de roda da fortuna. Dois de ouros e... E o imperador. Uma pessoa que vem muito decidida. Ela vem com tudo. Para tentar equilibrar alguma coisa. Alguma situação. E pode, né? Ter uma comunicação, assim. Dessa pessoa. Tipo... Dessa... Né? Para querer construir algo. Para querer reparar algo. Dois de ouros aqui. Para reequilibrar uma situação. E essa comunicação deixa você muito, assim... Na defesa. Na defensiva. Deixa você, assim... Muito, tipo... Angustiado. Agoniado. Eu não sei se eu quero isso. Eu não estava preparada para receber essa mensagem. Como é que eu lido com isso? Não sei o que eu faço. Perde noites de sono aqui. E muito na defensiva. Para outras pessoas. Isso pode ser muito, assim... Não necessariamente uma comunicação. Mas... Eu vejo uma troca energética aqui. Muito forte. Sabe? É como se... Você sente, de alguma forma... Uma certa reaproximação de alguma parceria. Que pode ter sido com você no passado. Muito autoritária. Então, pode ser, por exemplo... Um pai. Um chefe. Um ex-marido. Uma pessoa que foi muito autoritária com você. Né? E aí... É uma energia de reparação. Que eu percebo. É uma energia que vem para... Querendo equilibrar algo. Né? E tem dois arcanos maiores aqui. Então, é algo que, assim... De alguma forma... Vai voltar para a sua vida. Ou vai entrar na sua vida. Mas o simples fato... Para muitos aqui... De pensar isso. Ou de sentir essa reaproximação. Já deixa você... Na defensiva. Totalmente desesperado. E aqui... No vínculo... É... Tem essa energia, né? Ele emita as de espadas. E as de copas. Assim... O que que acontece? É... A verdade é que o Ariano aqui... Ele está numa certa... Defensiva. De admitir até para ele. Mesmo que essa... A importância dessa pessoa... Ainda na vida do Ariano aqui. Né? Então, tipo... Eu não queria admitir... Que de repente... Sei lá... Para alguns aqui... Pode ser, por exemplo... Você vai fazer uma terapia... Alguma coisa assim... E você descobre... Muitas feridas conectadas ao seu pai. E você fica atormentado. De repente, assim... Nossa... Mas eu nem conheci o meu pai. E essa pessoa fica... Tipo... A energia dessa pessoa fica rondando a minha vida. Ou meu pai desapareceu quando eu era criança. E nunca mais quis fazer parte da minha vida. E agora... Essas energias... Dessa pessoa... Com quem eu nem tive contato... Fica voltando. E eu tenho uma dificuldade de lidar com isso. Porque, tipo... Eu não quero lidar com isso. Sabe assim? Não. Essa pessoa não é importante na minha vida. Porque essa pessoa não quis ser nada na minha vida. Então, eu não quero que isso apareça. E... Está conectada a você. Você querendo ou não. Então... É como se... É a energia dessa pessoa... Você querendo ou não... Ela está na sua vida... Para fazer você trabalhar... Essa verdade do seu coração... E o amor próprio. As de copas aqui. Né? Essa energia... Ela está na sua vida... Para fazer você se conhecer. Energia do Eremita. E eu vejo que o Ariano... Não está gostando disso. Sabe assim? Mas eu não quero que essa energia esteja na minha vida só para isso. Então, por exemplo... É aquele ex... Que tem uma conexão de almas grande... E de alguma forma... Assim... Só o fato de você pensar... Dessa pessoa voltar para a sua vida... Você já... Não gosta da ideia. Né? Eu não quero... Mas assim... Não, mas é uma conexão de almas. Mas eu não quero olhar para o que essa pessoa despertou em mim. Eu não... Eu quero cortar... Tipo... Essa parceria. Essa conexão. Mas não é possível aqui. É uma conexão... Tipo... É muito mais forte aqui para algumas pessoas. É uma conexão kármica. Né? Que é aquela coisa. Vocês vieram para resolver isso. Né? Então, não é... Não adianta não querer olhar para isso. Não adianta ficar bravo com a comunicação... Ou com a troca energética entre vocês. Isso existe. E existe para um motivo. E é o tipo de conexão para crescimento espiritual. Para evolução espiritual. E nessa semana... Essa energia do... Da lua em virgem, né? Que traz, tipo assim... Eu quero coisas mais práticas. Eu quero me desapegar. E essa energia não desapega de jeito nenhum. Entende? E você começa a ficar meio bravo. Brava por causa disso. E não adianta. Essa energia vai estar... Parece que quanto mais você... É aquela coisa, assim... O que a gente insiste e persiste... Quanto mais você insiste em tentar esquecer... Aqui eu estou vendo aquele imperador cantando para você. Não adianta nem tentar me esquecer. Né? É bem isso aqui. Porque é por uma causa maior aqui. Então, seja um pai, por exemplo... Como todos esses exemplos, né? Eu vou repetir tudo, mas é isso. Tá? Aqui. Aquário. Aqui. Energia do meu... Miniorato da lua. Cultive a sua visão sobre a vida... Mesmo que ela pareça não estar... De acordo com o todo. A sua originalidade... Faz a sua força. E será a sua melhor aliada para encarnar a sua beleza nesse mundo. Tá? Então, continue acreditando no que você acredita. Sendo quem você é. Né? Não mude. Então, é aquela coisa, assim... Não é porque aquela energia está ali que você... Assim... Use essa energia. Essa pessoa. Né? A energia dessa pessoa. Para você chegar na sua melhor versão. Então, você não tem que se transformar. É aquela coisa, assim... Eu não quero trabalhar nas feridas emocionais que meu pai ativou. Porque meu pai não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não quero saber o que ele influenciou em mim. Não. Não é isso. Não é isso. Né? Você vai continuar sendo você. Né? O que essa pessoa despertou só. Não essa pessoa. Não as características dessa pessoa. Entende? Não é isso aqui. Né? Para uns, é aquela coisa, assim... Eu estou numa conexão de alma com uma pessoa. E eu estou negando isso. Porque eu não aceito isso. Ou então, tipo... Sei lá. Eu sou uma pessoa que tem uma outra religião. Eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. E desde que essa pessoa entrou na minha vida, está esse inferno. Eu estou aqui assistindo leitura de tarot por causa disso. E, então, assim... Seja você. Por mais que o seu meio ali não esteja de acordo, seja você. Tá joia? Obrigada, arianos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. E bora para... Leão. Leoninos. Como estamos aqui? Energia de leão. Me conta aí, gente, nos comentários. Depois você vai fazendo sentido para vocês. Eu gosto muito de ler depois. Energia principal. Nove de espadas. O que está acontecendo, Ninos? Você tem uma... Tem um tormento aqui? Tem uma angústia? Uma ansiedade? Conta para mim o que está acontecendo. Sua energia. Dois de paus. Cinco de copas. E a estrela. Tem uma energia aqui de você analisando, né? Principalmente o passado. Olhando muito aqui para o passado. Cinco de copas. Lamentando por uma perda. Algo que não deu certo. Aqui para alguns é algo assim que você colocou muito num pedestal, sabe? Você achou que aquela coisa era perfeita e de repente não saiu como você esperava. E tem uma energia assim de lamentação. Mas ao mesmo tempo assim, é como se você estivesse passando por um período de dor para curar essa energia. Então assim, abraça, né? Acolhe essa tristeza, essa lamentação. Porque vão... É por aí que você vai se curar realmente com essa carta da estrela. Muito apoio espiritual aqui do seu lado nesse momento. Por mais difícil que a situação esteja aparecendo, tem muito apoio espiritual aí, tá? A energia conectada a você. Pagem de espadas, o pendurado e o três de copas. De cara, eu pego assim uma pessoa que... Eu estou pegando uma energia assim de alguém que está postando coisa na rede social para mostrar que está abafando. Sabe? E você está caindo na armadilha aqui dessa pessoa. Mas não está abafando. Pelo contrário. A pessoa está presa em uma ideia, num conceito de que a vida é isso aqui. Entendo? Uma imaturidade muito grande aqui. Ela está presa num conceito, numa ideia de que a vida é só festa. Larará. E vamos que vamos. E ela está presa ali nisso. Né? E aí você está olhando e falando. Meu Deus, mas tinha tanto potencial. A gente se ama muito. É o amor da minha vida. E olha o que essa pessoa está fazendo. Né? Para outras pessoas aqui, pode ser assim um filho, um amigo, alguém que insiste em ter essa atitude de página de espadas e ser assim... E não ter nenhuma responsabilidade. Achar que a vida é só festa. E você fica olhando e fala assim... Mas eu já tentei ajudar aquela pessoa de... Assim, você está preocupado aqui com uma pessoa que não está nem aí. No sentido... Não está nem com ela mesma. Né? Só que ela tem que enxergar as coisas de uma outra forma. Não você. Então, aqui, você não é responsável pela felicidade dessa pessoa. Entende? E muito menos, por exemplo, se é um relacionamento amoroso que não deu certo. Não deu porque não tinha que dar. Então, assim... Aqui, ó. Carta dos enamorados. Oito de ouros e oito de paus. No vínculo, né? Tem uma dúvida muito aqui do que fazer. É como se, assim... Aqui, para muitos, a dúvida é entre essa energia do oito de ouros ou oito de paus, né? Tipo, assim... Escuto o que a minha intuição está dizendo e viro as costas e vou viver a minha vida. Ou dou mais uma chance. Tento ainda, de alguma forma, fazer essa pessoa entender que a vida não é só isso. Né? Assim... Então, para muitos aqui é como, tipo... Puxo o carro, como já diria meu pai. Ou insisto, né? Em dar minha atenção para essa pessoa. Em, tipo assim... Ah, eu vou... Sei lá. De repente, é uma pessoa... Eu estou pegando para algumas pessoas aqui. Tem pessoas bebendo aqui, né? Comemorando. Para alguns, é uma pessoa que você ama muito. Que tem uma conexão muito importante para você. Que tem problemas de alcoolismo. E a pessoa... E você tenta ajudar e tudo e não adianta falar. Ou qualquer outro tipo aqui de substância. Né? Então, pode ser, inclusive... Remédios, faixa preta. Né? E a pessoa fala... Não, eu preciso. Porque eu estou com muito trabalho para fazer. E se eu não durmo direito, eu não dou conta. Então, ou eu tomo faixa preta para dormir. E você fica ali desesperado. Tipo, você está sofrendo pelo problema da pessoa aqui. Ou pela irresponsabilidade da pessoa. Então, é a semana de você tomar uma decisão. Do tipo assim... Ou você... Assim... Desencana de vez. E vai viver sua vida oito de paus. Tipo assim... Tem uma velocidade aqui, inclusive. Para muitos já faz tempo que você está nessa, sabe? Tipo... Toca a sua vida que é... E aqui eu percebo que essa energia... De você... Assim... Colocar a sua energia em outra coisa. É o que a sua intuição está te falando. Mas é como se tem aqui uma... Uma energia do insistir. Então, essa lua... Né? Em virgem. Ela traz muito essa questão do desapego. E assim... O que eu posso fazer na prática aqui? Para ajudar essa pessoa. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então, desencana e segue sua vida. E a pessoa segue com as questões dela. É isso que eu estou vendo aqui. Tá joia, Leoninos? Muito obrigada. Se você gostou, deixa seu like. Comenta, compartilha. Opa! Ainda tem aqui... Nossa! Saiu sacanagem. Saiu a mesma para Sagitário. E eu não sei a tradução desse... Seres aqui. Mas assim... O que importa é a... A... Mensagem inteira aqui. É encarnando a doçura e a ternura... Em direção a você mesmo e aos outros... Que você será capaz de se sentir nutrido. Acolha a energia maternal e feminina em você no seu dia a dia. Então assim... Antes de você... Porque aqui eu vejo que você não está bem, né? Essa energia aqui de nove de espadas e cinco de copas. Então não adianta você querer maternar todo mundo. Cuidar de todo mundo. Se em primeiro lugar você não cuidar de você. Né? Então assim... Se você estiver muito abalado com essa situação. Sofrendo muito. Por exemplo... Eu não tenho condições psicológicas nesse momento de cuidar de alguém que tem um vício. Então primeiro cuide do seu emocional. Né? Tenha essa compaixão e esse amor por você mesmo. Porque não adianta nada você ficar ali... É... Assim... Olhando uma coisa de longe. E se torturando com isso. Se você não tem condições de lidar com isso nesse momento. Então seja em primeiro lugar. Assim... Traga essa energia pra você. Esse cuidado. Tá joia? Agora sim. Se você gostou deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve à vontade. E vamos para... Depois de Sagitário temos Capricórnio. Então vamos para signos de Terra. Capricornianos. Que temos aqui. Opa! O julgamento. A volta dos que não foram. O momento aí do juízo final. O que eu percebo aqui? Tem duas energias femininas aqui. Rainha de Paus. Rainha de Ouros. E o 4 de Espadas. Eu vejo você assim no momento de... Estou trabalhando nas minhas curas. Fechado para balanço. Tipo... Estou aqui super trabalhado nas minhas curas. Estou focando no meu amor próprio. Estou focando em me nutrir. Nossa! Aqui eu vejo muito uma ancoragem de energia in. Muito conectando assim a sua espiritualidade. Né? Ao mesmo tempo não deixando de cuidar da vida material. Então assim... Um bom equilíbrio aqui do material e do espiritual. Né? Mas uma energia bem in aqui. Bem feminina. Tá? A energia atrelada a você. A sacerdotisa. A lua. E o Pagem de Paus. Assim... É... Tem aqui uma... É uma pessoa que tem uma vontade muito grande. De se comunicar energias fortes aqui. De Virgem, Câncer, Leão, Touro... Não. Nada disso. Leão, Áries e Sagitário aqui. Né? É uma pessoa que... Assim... Está na dela. Muito assim... Até misteriosa. Pode ser que você não tenha muitas notícias dessa pessoa. Muito conectada com a intuição. Mas ainda com alguns medos. Com as emoções meio... É... Assim... Não muito bem trabalhadas. Né? As emoções confusas. Mas tem uma vontade de se comunicar. Aqui pode ser uma pessoa que já vem há um tempo sem falar nada. E ressurge. Né? Nesse... Nessa semana. Digamos assim. Né? Pode dar algum sinal de vida. Mas eu vejo que é algo bem assim... Tipo... A pessoa vai e manda um emoji. Sabe uma coisa assim? A pessoa vai e... E manda... Alguma coisinha muito sutil. Ou então... Ela está aqui assim... Tipo... Ensaiando para. Né? Ela está ali... Porque tem uma energia de muito silêncio aqui. Do lado dela. Só que um página de pausa. É aquela pessoa que assim... Pode estar... Quieta. Mas tem uma vontade dentro dela de se comunicar. Ou no mínimo aqui de se abrir para algo, né? De se colocar disposta para você se comunicar. Só que você está numa energia total feminina. E de muito amor próprio e autocuidado. Então assim... Eu não vejo você saindo... É... Da sua... Paz aqui... Para ir atrás dessa pessoa de jeito nenhum. E talvez... Essa sua postura... Né? Esteja fazendo com que essa pessoa... Que já vem num silêncio... Quieta na dela misteriosa há muito tempo. Tenha vontade de se comunicar com você. Justamente porque é aquela coisa, né? Aquela energia da sua... Tem uma segurança. Uma coisa que você está passando aqui. Que faz com que essa pessoa... Tenha essa atração magnética, né? No vínculo. Cavaleiro de Paus. A Temperança. E Pagem de Copas aqui. Energia muito forte de Sagitário aqui. Com a Carta de Temperança. E aqui signos de Terra também. Touro, né? Capricórnio e Virgem. E os signos de... Escorpião, Peixes e Câncer aqui também. É... O que que eu vejo? Tem aqui uma... Tem um equilíbrio mesmo acontecendo aqui. Engraçado que eu pego muito uma energia... Essa energia da Carta do Julgamento... Eu vejo que é muito mais o que está por vir... Do que está acontecendo no momento, assim. Eu vejo duas pessoas aqui trabalhando em energias bem diferentes. Cada uma na sua, né? Para depois isso ser colocado, assim... Um de frente para o outro, né? Então é como se tivesse, assim... Uma preparação para esse dia do julgamento. Para esse dia em que essas... Essas pessoas estejam prontas para conversar. Tem... Porque o Cavaleiro de Paus com o Pagem de Copas aqui... Fala de movimentação. Fala de declaração, né? Ou seja, fala de... Quanto você é importante para mim... Essa energia do Pagem de Copas. Criar coragem de falar tudo isso. Mas é como se nenhuma dessas pessoas, por motivos diferentes, tivessem coragem ainda. Ou tivessem maduras, assim... Emocionalmente maduras. Sem nenhuma confusão em relação ao que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se é uma amizade... Está cada um, assim... Tem um afastamento, né? E essa amizade, tipo... Por algum motivo, assim... Despertou coisas dos dois lados. Quando vocês pararam de se falar. E está cada um trabalhando no seu. A qualquer momento... Uma dessas partes se manifesta. Eu vejo que está muito mais para outra parte se manifestar aqui do que você. Né? Em algum momento... Tem um movimento, digamos assim... Mas está em processo de... De criar coragem. De saber falar as coisas também de forma amorosa aqui. Tá? Então, eu vejo que isso pode partir... Tem muito sentimento das duas partes aqui. Mas... É como se fosse uma preparação para um próximo passo, né? Mas ainda está em preparação aqui. Para esse momento aqui do julgamento. Né? Tem um... Está tendo um equilíbrio aqui. Carta da magia. Aqui. Reencontre a beleza da magia em volta de você. Através dos olhos de uma criança inocente. Você tem o poder de manifestar tudo que você deseja. Se você vibrar no amor e na confiança. E é bem isso aqui. Você vibrando em primeiro lugar. No amor próprio, né? Com essa energia da rainha de ouros aqui. Se nutrindo. E a confiança da rainha de paus. Então, quanto mais você ancora nessa energia de o que é meu, ele vem até mim. E se ancora nessa energia feminina, né? Do in. Você manifesta tudo o que você quiser, né? Então, eu vejo que tem um renascimento acontecendo aqui. Essa energia do julgamento. Tem um renascimento aqui acontecendo. Através dessa energia em dentro de você. Tá joia? Gostei, Capricornianos. Me fala aí se fez sentido pra você. Se você gostou, deixa seu like. Comenta, compartilha, se inscreve. E vamos para touro. Taurinos. Nossa, sai. De novo. Taurinos. Aqui. Touro. Energia principal. Seis de ouros. Um dar e receber em equilíbrio. Bacana isso aqui, né? Algo bem equilibrado dos dois lados. O que eu vejo aqui? Energia do taurino. Rainha de paus. A força e o imperador. Uau! Que força, que determinação. Energias fortes aqui de leão. Ares, Sagittário e... É, leão, Ares, Sagittário e... É isso. É porque aqui deu signos de fogo. Leão, Ares, Sagittário. É porque aqui é leão, Ares e aqui repete. Leão, Ares, Sagittário. Deu aqui a cabeça da Jaininha. Deu... Né? É muita energia de fogo aqui. Determinação, né? Eu vou que vou. Pra algumas pessoas, assim, você... Muito no seu poder e vendo alguém, assim, como... Muito atraído por alguém aqui. Você pega muito essa energia de Rainha de Pausa. Que você é atraído, né? Muito atraído por alguém, querendo muito conquistar aquilo, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, é... Não, assim, aquela conquista do tipo, eu te quero e vou te ter, né? Tem uma certa... Um controle aqui desse ego, desse... É uma vontade mesmo de fazer acontecer aqui, né? A energia da outra pessoa. O Eremita, os Enamorados e o Oito de Ouros, assim. Essa pessoa, eu vejo que ela tá mais na dela, né? Em relação a... Assim, ela pode tá... Até por questões de trabalho aqui. Ela não tá muito pra relacionamento aqui, não. Então, ela pode ser assim que fique um pouco na dúvida. Em relação ao que ela quer com o Taurino, né? Se for aqui uma questão de trabalho, amizade... É... Eu vejo que tá, assim... A energia... Você tá com uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem. Tá numa confiança muito grande, né? O que é maravilhoso. E essa pessoa... A energia atrelada a você, né? Ela tá, assim... Uma energia mais, tipo... Querendo fazer as coisas sozinha. Então, por exemplo, se você tá num projeto... De repente, você começa a perceber que você tá super empenhado em trabalhar em equipe. Em fazer as coisas acontecerem. E as pessoas ali estão numa energia, talvez, assim... Um pouco mais individualistas. E mais você vem... Eu percebo que tem aqui uma... É... São energias muito diferentes. Seja qual for aqui. Você tá muito numa coisa, assim... De muita confiança. De querer fazer algo aqui... Decidar e equilíbrio acontecer. E a outra energia tá numa coisa mais, assim... De um trabalho individual. Mais focada nela mesma, né? E isso... Essa sua vontade gera na pessoa uma certa dúvida. Se realmente eu quero, de alguma forma... Manter essa parceria. Ou se é um projeto, de repente... Começa a dar uma balançada ali na estrutura. Do tipo... É... Será que não é melhor eu... Né? Aquela coisa, assim... Será que tem necessidade, por exemplo... De ter um líder... É que tem uma energia de liderança... Do taurino. E pode estar batendo de frente... Com outras pessoas que... Não gostam muito de ser lideradas. Né? Ou... Pessoas que preferem fazer as coisas mais sozinhas. Ou... Mas não por mal. É só o jeito da pessoa. Aqui são só duas energias diferentes, assim. E não é que a outra pessoa não queira. Mas ela tá meio assim... Não sei... Tá na dúvida. Aqui não é um não, né? Ainda. A energia do vínculo. Cinco de ouros. A roda da fortuna e o cavaleiro de ouros. É... Tem uma tendência, assim... De não ser realmente uma energia... Nesse momento favorável... Para o taurino. Por mais que tenha uma... O taurino tenha uma vontade de... De um dar e receber em equilíbrio. Mas a outra parte não. Então tem uma tendência... Assim... De nesse momento... As coisas não darem muito certo. Porque tem um cinco de ouros aqui... Com uma roda da fortuna. É... Tem muito uma tendência, assim... De se tornar uma situação muito instável. Né? Então, assim... Um quer outra coisa... Uma coisa, outro quer outra. Um quer uma coisa, outro quer outra. E não é que, assim... A gente não queira a mesma coisa. Mas a gente não quer fazer do mesmo jeito... Essa coisa nesse momento. Então... Não é que eu não gosto de você. Não é que eu não te amo. Ou não é que eu não acho você competente. É só que, para esse momento... Eu preciso seguir mais sozinho. E você está querendo uma coisa mais em parceria. Então eu vejo que, assim... Vamos deixar essa questão da parceria mais lá para frente. Mas nesse momento eu preciso fazer algo mais sozinho. Então é uma questão... A energia principal que é esse dar e receber em equilíbrio. Justamente porque... Pode ser que tenha até uma certa energia de insistência do taurino. De querer insistir numa situação... Onde naquele momento não tem o dar e receber em equilíbrio. Porque a outra pessoa quer fazer as coisas mais sozinha. Do jeito dela. Tá joia? Pode ser para tudo aqui. Então às vezes você insistindo... Então é aquela coisa. Como a energia de virgem agora na lua minguante... Tem uma questão de desapego. De você fazer na matéria realmente as coisas acontecerem. Pode ser que você venha nessa vontade toda. E a pessoa diga... Não é o momento para mim. E aí você tem que simplesmente... Ok. Se não vai ter um dar e receber em equilíbrio. Eu viro as costas. E quem sabe lá na frente a gente se encontra. Cavaleiro de Ouros. E pode ser bem bacana. Porque a gente até tem os mesmos valores e tudo. Mas não agora. Tá? Opa. Muitas... Muitas cartas. Vamos ver aqui com o oráculo. Mini oráculo da lua. Palas. Não duvide mais das suas capacidades intelectuais. Você tem a sua própria forma de ver o mundo. Quanto mais você se autoriza a expandir o seu campo de possibilidades. Mais você cultiva a justiça das suas percepções. Olha que energia da percepção. Ou seja. Você não tá errado de querer fazer as coisas do jeito que... Né? Assim. Em grupo. Ou por exemplo. De querer ter um relacionamento com alguém. Se comprometer. E a pessoa também não tá errada. De não querer. É simplesmente assim. Queremos coisas diferentes. Mas não quer dizer que somos más pessoas. Ou que eu não gosto de você. Mas nesse momento assim. E não duvide da sua capacidade. Pra muitas pessoas isso aqui é trabalho. Eu vejo mais uma parceria de trabalho. Né? Tá? Não é que você não é um bom líder. Não é porque você não é um bom namorado. Namorada. Não é porque você não é um bom amigo. Só que a pessoa tem que aprender algo sozinha aqui. É bem isso que eu tô vendo. E ela até fica mexida com a sua proposta aqui. Porque tem uma energia de dúvida lá. Com a carta dos amantes. Mas não é o momento. Tá? Não deixe o seu valor se abalar por isso. Tá? Joia Taurino. Espero que você tenha gostado. Se você gostou deixa o seu like. Comenta. Compartilha. Se inscreve. E vamos para Virgem. Virginianos. Como estamos. Aqui. Virginianos. Fundo do maço. Temos. Nove de ouros. Né? Energia. Uau. Obrigada. De novo. Né? Virgina. A gente tem saída. Tem uns nove de ouros. Uns nove de copas. Não tem? Energia de colheita aqui. Né? De assim. Estou muito bem comigo. Obrigada. Os boletos estão pagos. Estou cuidando de mim. Saúde tá boa. Tá tudo bem. Nove de ouros é energia de colheita. Tá tudo maravilhoso aqui. Né? Temos aqui. Sete de copas. Os enamorados. E o três de ouros aqui. Tem aqui uma. Já vou. Mostrar tudo aqui pra vocês. Verem que eu não tô de sacanagem. Rei de espadas. As de copas. Rei de copas. Aqui. Tem. Pra alguns aqui. Tem duas energias. Conectadas a você. Uma bem diferente da outra aqui. E o virginiano com essa energia. Do tipo assim. Hum. Não sei o que eu escolho. Será que vai chover na nossa horta, virgem? Me conta aí nos comentários como é que tá pra vocês. Porque aqui a chuva não começou ainda não. Né? Na energia do vínculo. O mundo. A imperatriz e o imperador. Sentiram? Bom. O que que eu percebo aqui? Duas situações, né? Duas. Eu tô pegando dois grupos aqui. Uma. Eu tô até sem fala com esse mundo imperador e imperatriz aqui. Hashtag. Chocada. O que eu percebo aqui? Bom. Primeiro que é uma energia muito assim de colheita. Então pode ser. Sabe quando assim a gente fica plantando, plantando, plantando. E quando a gente percebe. Vem tudo de uma vez. Você não tem nem mão pra carregar as sacolas. É meio isso que eu tô vendo aqui com os virginianos, né? Tem aqui. Uma escolha mesmo. Que os virginianos fazerem. Em relação a uma parceria. Tem muita energia de triângulo aqui. Né? Porque tem duas energias conectadas a você. Sete de copas que fala de escolhas. Os enamorados. E um três de ouros aqui. Que fala de parceria. Então é. E assim. Pra algumas pessoas realmente assim. Tem duas pessoas que o virginiano tipo. Meio que essa semana vai ter que. Ou nos próximos, né? Nas próximas semanas. Pode ser que uma pessoa apareça agora. Depois apareça a outra. Enfim. E você ter que escolher entre duas opções aqui. Tô vendo isso. Né? Assim. E aí tem uma delas. Que você sabe que é a que te. É o parzinho. Né? E assim. Você vai ter que seguir o coração aí realmente. Né? Pra muitos é uma coisa que você já vem esperando há muito tempo. Que é essa energia do mundo. Com o rei e a rainha de. O imperador e a imperatriz aqui. É aquela. Né? Assim. Fechou aqui. Né? É a completude. Né? A carta do mundo. Ela fala muito de completude. Se eu não me engano ainda na... Na... Na energia lá do... No tarô do oxo, né? A carta do mundo se chama completude. Né? E pra muitos, o que que eu percebo aqui assim? É... O virginiano, por causa dessa energia de nove de ouros. Isso aqui pode ter muito a ver assim com o yin yang. Do próprio virginiano. Né? Uma energia interna que transborda para o externo. Né? Então, eu venho trabalhando muito em mim já faz tempo. E aí, eu chego nessa completude, digamos assim. E aí, uma energia que estava conectada a mim. Que vinha muito assim numa energia fria, né? Sem demonstrar sentimentos nem nada. Tem aí uma... Uma mágica é feita aqui. E essa pessoa, de repente, vem cheia de amor pra dar. Né? E você fala... Nossa, mas o que que aconteceu? E aí, pode ser que o virginiano fique meio assim do tipo... Meio confuso. Mas o que que aconteceu com essa pessoa? Que essa pessoa não queria nada comigo? E de repente... Então, eu vejo que é muito assim... Uma colheita desse amor próprio, né? Dessa posição, digamos assim. Dessa energia de completude que o divino... Aqui o divino... Eu ia falar um divino feminino. Porque tem muito cara, né? Aqui. Dessa energia feminina aqui. Mas que uma energia, assim... Do virginiano faz com que isso... Emane, né? Assim... Ele manifesta fora o que ele está sentindo dentro. Então, vem uma pessoa realmente assim... Eu estou com esse amor próprio todo... Eu venho uma pessoa... Vem uma pessoa querendo me oferecer amor também. Nossa, aqui. De qualquer forma... Eu gostei demais. Virginianos, né? A gente não está nem acostumada, assim... Com tanta... Tudo isso. O mundo... O imperador e a imperatriz... Vamos ver qual que é o mini oráculo aqui. O que que tem a dizer, né? Saturno. Eita! Já é a energia. Saturno é o planeta da transformação. Fiz a live, inclusive, falando sobre isso, né? Estamos aí caminhando para uma energia... Para um ano de Saturno, né? 2024. Essa energia Saturnina é a energia transformadora. Então, é bem isso aqui. Parece que, tipo... Essa energia... Essa colheita... Vem de uma transformação profunda do virginiano aqui. E aqui eu vejo o virginiano assim até meio... Sete de... Tendo que escolher alguma coisa aqui, né? Quando a vida te coloca à prova, é para testar a capacidade de resiliência, mas também de resistência. Aprenda a encontrar o equilíbrio no meio das suas contradições para estar em paz, né? Então, aqui... Isso fala muito de equilíbrio, né? O yin e o yang. Então, assim... Aqui é como se você fosse... Para quem é aqui duas pessoas, é um teste mesmo, né? Porque é para ver se o virginiano, tipo, está conectado ao coração e ver... Tipo, tem um rei de espadas que não está conectado ao seu coração. E tem um que é realmente, assim... Esse as de copas. Alguém que te conecta ao seu coração. Então, assim... No meio dessa transformação toda, né? Aqui é... Aprenda a encontrar o equilíbrio no meio das suas contradições. É, virginiano. É isso. É eita atrás de vixe. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve à vontade aí. Muito obrigada a todos os virginianos. Passado aqui com essa leitura. A virginiana aqui fica meio assim, né? Vamos lá, então. Energias de signos de ar, com aquário. Vamos lá, então. Aquarianos. Que temos aqui. Aquário. Energia principal. A estrela. Nossa, que energia linda. Energia espiritual. Energia de realizações aqui. Uma energia linda, né? A energia da estrela é sempre uma luz, assim, na nossa vida. Na sua energia. Roda da fortuna. Cavaleiro de ouros. E sete de espadas. A energia da pessoa. Cinco de ouros. Rei de copas. E pagem de espadas. O vínculo. Três de paus. A morte. E dois de paus. O que eu percebo aqui? Tem uma situação kármica aqui. Que vem, assim, caminha para um encerramento aqui, né? É algo que já vem se estendendo há muito tempo. E eu vejo, assim, que de alguma forma tem uma intervenção aqui da espiritualidade. Essa energia da estrela é uma intervenção da espiritualidade aqui, com certeza. É uma intervenção nessa história para evitar sofrimentos ainda maiores aqui. Já faz tempo que eu vejo que o aquariano pode estar vindo, assim, postergando e prorrogando um karma aqui. Que causa até uma certa, assim, auto-sabotagem em relação a si próprio. Então, aqui, a energia de aquário, inclusive, né? Aqui, a carta da estrela. Então, é para o seu bem, digamos assim. É como se... Aqui, eu vejo, assim, o aquariano há muito tempo esperando algo de alguém. E essa pessoa, ela não tem isso para dar. Que o aquariano quer. Então, é uma escassez aqui de sentimento. Cinco de ouros com o rei de copas. É uma escassez aqui, principalmente, de maturidade emocional também. Com essa energia do págino de espadas aqui. Aí, eu estou pegando muito, assim... E essa pessoa, ela pode ter questões bem, assim, problemáticas com o pai. Eu vejo aqui, né? Ela fica ali, de alguma forma, tipo... É uma pessoa que tem dificuldade em oferecer amor aqui. Né? E eu vejo que, para muitos, o aquariano esperando isso dessa pessoa já há um bom tempo. E, assim, essa pessoa, às vezes, até vem... Entra em contato com pequenos, tipo... Sem, tá vendo? Sem nenhuma intenção amorosa, digamos assim. Ela vem quando ela quer vir. Ela fica, de alguma forma, sei lá... Às vezes, pode ser daquelas pessoas que fica curtindo umas fotinhos ali na rede social. Que não desenrola de vez, assim... E fica nutrindo uma certa energia, assim... Uma certa esperança no aquariano, né? E isso, tipo... O aquariano, ele está se auto-sabotando por conta disso. Tem uma intervenção aqui da espiritualidade essa semana. O fim de uma pausa, de uma espera, aqui, assim... Né? É para que o... Tá vendo? Tem o fim de um 3 de paus, né? Então, tem o encerramento aqui de um 3 de paus. Para que você possa olhar para frente, aí... Seguir em frente e planejar a sua vida, de repente, assim... Sem essa pessoa. Aqui, não necessariamente só relacionamento amoroso. Pode ser aquela amizade, por exemplo, assim... Que o aquariano, de alguma forma, considera muito. Fica alguém da família, né? Fica nutrindo... Aqui teve, tipo assim... Como se fosse uma... Quando coloca uma pessoa num pedestal. Né? Então, assim... Eu acho que essa pessoa é tudo de bom. E não é. Então, a espiritualidade, ela faz alguma coisa aqui... Né? O universo... Para encerrar, digamos assim... Essa pausa, essa espera. Para que você siga em frente. Né? Sem... Sem essa energia aqui. Tá? Tem aqui... É como se fosse o fim de uma espera. E... Né? Para transformar essa sua energia. Até de estagnação. É uma pessoa que... Assim, por exemplo... Você podia ficar contando com a pessoa para fazer coisas. Ela nunca estava ali por você. E aí você acabava não conhecendo outros amigos. Outras pessoas. Ou outras... Outras chances, digamos assim... De se relacionar. Não pedir ajuda para outras pessoas. Sabe? Tipo assim... Não, mas eu tenho esse meu amigo aqui. Se eu precisar, ele vai me ajudar. Sei lá. Fazer a minha mudança. Daí... A pessoa nunca está lá. Tipo... Ah, não. Não vou poder. Eu vou viajar. E se acabar fazendo tudo sozinho. Porque você não pedia ajuda para mais ninguém. Contava com essa pessoa. E a pessoa sempre te deixava na mão. E não percebia, né? O quanto que... Ah, coitada. Que dessa vez não deu. E isso, cavaleiro de ouros, faz tempo que você está tentando, tipo... Enxergar, né? Tipo... Você vem oferecendo algo de valor para isso faz tempo. E se sabotando, inclusive, né? Tá joia? Vamos ver aqui... Opa, muitas... Tem uma intervenção aqui da espiritualidade. Uma abertura de olhos aqui, né? Gente, não é possível. Só sai essa... E só porque eu falei que eu não sei essa... A tradução aqui dos seres. O que importa é a... A mensagem. É encarnando a doçura e a ternura em direção a você mesmo e em direção aos outros que você será capaz de se sentir nutrido. Acolha a energia maternal e feminina em você no seu cotidiano. Então, é muito assim, né? Se ame, se materne, né? Antes de querer oferecer o seu amor, querer cuidar de alguém, cuide de você primeiro, né? Essa energia feminina, essa energia maternal aqui também, é muito aquela conexão com o in, né? O que a sua intuição está te falando em relação a isso, né? Então, você querendo oferecer, às vezes, amor, oferecer ali para uma situação que só te traz instabilidade, né? Tem uma energia de alta sabotagem ali. Kármica, né? É como se fosse o encerramento de um kármico. Tá joia? Aquarianos, espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. E vamos para gêmeos aqui, geminianos. Geminianos, como estamos? Energia principal, as de copas. Muito amor próprio? Ou será que é amor novo? Vamos ver aqui, né? Energia dos geminianos, seis de ouros, o eremita e o sol. A energia atrelada a você, nove de ouros, sete de copas e temperança. O vínculo, página de copas, a lua e quatro de paus. Aqui é uma situação que, assim, tá muito claro. O geminiano, ele sabe muito o que ele quer. Então, é um geminiano que vem trabalhando muito, assim, em se conhecer, né? Eu tenho... Eu sei o que eu quero agora, né? É muito uma energia, sim, de amor próprio aqui. Muito mais de amor próprio do que qualquer coisa, né? Eu me conheço, eu venho trabalhando em mim, eu venho buscando as respostas dentro de mim. Eu tô muito conectado com o meu poder pessoal aqui, né? Eu sei o que eu quero. Eu quero um dar e receber em equilíbrio. A energia que tá conectada a você, ela tá muito voltada pra ela mesma, né? Um nove de ouros. Pode tá lidando com várias coisas na vida aqui ao mesmo tempo. Sete de copas, então eu tô ali, sei lá, com muitas opções. Ou eu tô cheio de contatinho. Ou eu tô com questões, assim, pra quem é uma amizade, alguma coisa. Que está ocupando muito do meu tempo, a minha energia. De alguma forma, eu tô distribuindo a minha energia pra muitas coisas ao mesmo tempo. Uma energia forte aqui de Sagitário. E eu tô meio perdido aqui nas minhas emoções. Eu não sei o que eu faço, tô cuidando de várias coisas, né? E o geminiano tá muito determinado, assim. Eu sei o que eu quero. Eu quero dar e receber em equilíbrio. Isso pra mim tá muito claro. Eu venho trabalhando no meu autoconhecimento. Eu tô muito empoderado, né? E aí o vínculo tem esse pagem de copas, a lua e o quatro de pausas. Então, assim, tem amor aqui? Tem. Mas tem muitas coisas, assim, que nesse momento, né? Essa energia da lua é uma energia muito, assim... São coisas que não são reveladas nesse momento sobre esse vínculo. Tem coisas, assim, meio escondidas aqui. E parece que, assim... Tem muito amor aqui? Tem. Tá? Dos dois lados. Mas tem um lado sombra, digamos assim. Nesse vínculo. Não sombra que é algo ruim e tal. É algo que está sendo trabalhado. Eu vejo que pelos dois lados aqui. Só que você tá muito mais voltado, assim, para um... Muito mais pronto para uma parceria saudável. E a pessoa ainda está, digamos assim, trabalhando no dela. Mas é uma parceria que, com certeza, que faz com que as duas partes... É engraçado, né? Tipo assim, é... Estamos trabalhando para este relacionamento dar certo. Mas estamos trabalhando, assim, de forma individual. E tá tudo bem. Sabe assim? E tá tudo bem. Aqui eu vejo o geminiano muito seguro de si mesmo. Sabe assim? Muito seguro de si mesmo. Então... Tem muito amor aqui? Com certeza. Né? Mas, acima de tudo, é uma... Uma... Um relacionamento que vem te ensinar muito essa coisa do como oferecer amor. Né? Para os dois lados aqui. Então, tem uma das partes que eu vejo, assim... É... Tem um lado meio escuro ainda por causa de uma certa imaturidade emocional. Eu vejo mais que é da outra parte. Ou pode ser dos dois aqui. Porque aqui os dois estão trabalhando nisso. Né? Então, tem aqui um trabalho ainda de maturidade emocional para ser feito aqui. Trabalhar nos medos. Aqui, é... Ou vocês dois, ou um dos dois, está trabalhando muito forte em cura da criança interior aqui. Tá? Então, aqui é aquele relacionamento que vem para fazer a gente, assim... Se melhorar. Com certeza. Tem muito amor envolvido aqui. E, assim... Eu não vejo fim nisso de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu vejo que isso tem potencial de virar algo muito sério. Mas não necessariamente agora. E eu vejo que, assim... E está tudo bem também. Para quem é relacionamento romântico. Para quem é aqui uma... Alguém da família, uma amizade. Eu pego muito uma energia, assim... Já tinha saído isso para gêmeos, né? E continua essa energia. E parece que essa semana, nessa coisa, assim, do desapego com a energia da lua minguante em virgem. É bem essa energia, assim, do... Estamos, sim, cada um trabalhando no nosso amor próprio. E está tudo bem. Porque a gente sabe que tem uma estrutura muito grande aqui. Por exemplo, se alguém da família é a outra pessoa. Vai lá seguir a vida dela. Vai fazer as coisas dela. Não precisa da minha ajuda. E eu estou super bem aqui comigo também. Estou, em primeiro lugar, assim... Eu acho que se a pessoa não tem para oferecer, eu sei o que eu quero. E eu estou bem comigo aqui. Eu estou cuidando das minhas coisas. Se essa pessoa precisar de mim, se for uma troca bacana, eu vou ajudar. Mas, assim... Eu não vou ficar me sacrificando, sabe? Assim, eu correndo atrás de uma amizade, de alguém da família. Não. Eu vejo que... Bem interessante essa leitura aqui. E achei, assim... Saudável. É aquele, assim... Está cada um trabalhando individualmente, mas de forma saudável. Porque é trabalhar um amor próprio, assim... É um as de copas. É como se, assim... Para ter esse as de copas, esse início aqui... Precisa que as duas partes estejam bem. E tem uma... Assim, tem uma... Um entendimento, parece. Mesmo que energético aqui só. Tem um entendimento aqui. Olha aqui. Aceitação. É isso. Tem aqui... Eu senti uma energia, até muito mais do geminiano. Uma aceitação. Você está num período de elevação. Abandone as resistências e mergulhe com alegria nessa nova era. Siga a corrente que vai te permitir evoluir com consciência e com justiça. É exatamente isso aqui. Tipo, o seu eu superior, a espiritualidade, está te falando assim... Ó, você sabe o que é um dar e receber equilíbrio. Você sabe o que você merece. Essa pessoa, nesse momento, não tem condições. Mas está sendo preparada para isso. Para quê? Para esse quarto de pausa. Só que não é por causa disso que você tem que ficar na tristeza, sofrendo, nem nada disso. E aceite isso e você sabe. Quando você segue a corrente, segue sua vida, faz as suas coisas. Vá vivendo essa energia de dar e receber com outras pessoas que estão mais prontas, digamos assim. Seja uma amizade recíproca, alguém da sua família que... Né, assim... E aprenda. E aí o geminiano está nessa energia de aceitação. Eu vejo que está muito... Está perfeito isso aqui. Tá jóia? Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. E bora para Libra. Librianos. Como estamos aqui? Energia principal, a força. Uau! Vamos ver o que essa força está querendo dizer aqui. Sua energia. Os enamorados. Rei de copas. E pagem de espadas. A energia conectada a você. Dez de paus. Pagem de paus. E imperatriz. E a conexão. Dez de espadas. Sete de espadas. E dois de espadas. Ai. Ai, ai, ai. O que acontece aqui? Bom. Da sua parte, tem muito uma energia... Tem muito amor. Eu quero, né? Tem muito amor a oferecer para uma situação aqui. Mas também tem muita dúvida. Tem uma energia aí de... Eu estou muito determinado a fazer isso dar certo. Às vezes eu estou, às vezes eu não estou. Tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Tem muito amor? Tenho. Mas a energia dessa pessoa não me passa confiança. Não mesmo, né? Tem aqui um dez de paus. Com esse pagem de paus e essa imperatriz, eu estou pegando muito assim... Você pode estar lidando com alguém que é mãe, né? E a prioridade dessa pessoa, claro, é o filho. Então pode ser que essa pessoa não tenha ali condições. Já está muito sobrecarregada aqui, né? Com essa questão do filho. Para outras... Eu vejo aqui uma... Você pode estar lidando com um filho aqui também, né? Com uma pessoa que não é fácil. Por mais que você ofereça tudo que você tem ali, né? Essa pessoa meio que... Ah, mas não dá muito... Não valoriza muito isso, sabe? Aquela coisa assim, meio... Eu estou lidando com várias coisas aqui na minha vida. Não sei. Eu não sei porque está vindo essa palavra assim. Não valorizar. Não valorizar. Não valorizar. Para muitos aqui, eu pego triângulo também. Uma energia de triângulo. Tá? E assim... Se for uma energia de triângulo aqui... A outra pessoa, ela... É... Tende aqui a ficar com a oficial, né? Ou seja, com a esposa. Tem... Pode ter filhos aqui, inclusive... É... Envolvidos, né? E assim... Por mais que ela não esteja feliz... Tem uma tendência dela... É estar sendo um fardo, digamos assim... Carregar essa situação e tudo... Mas tem uma tendência de ficar com essa pessoa aqui. Com a oficial, digamos assim... Principalmente por conta do filho aqui. Tá? E o vínculo... É... Só tem trazido o problema. Dor... É... Traição para muitos casos aqui. Tem muita energia de traição. Muito forte. Que por isso que eu pego muita energia de triângulo aqui para os librianos. Tá? É... Então assim... Eles estão pedindo... E tem... Tem muito amor, né? Tem muito sentimento por parte dos librianos. Então... É... É... É uma coisa assim que... É... 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 E eu vejo a outra pessoa do outro lado não fazendo nada para essa situação dar certo. É muito numa energia assim de... Da imperatriz. O que é meu vem até mim. Eu tenho muito para oferecer e tudo isso. Mas... Eu até entendo aqui porque que o libriano esteja tão encantado por uma situação que traz tanta dor e problema. Porque a pessoa tem uma energia encantadora, digamos assim. Sabe? É... Que o libriano se sente muito acolhido por ela. Ao mesmo tempo tem uma energia assim muito jovial. É... Mas assim... Sabe o que eu estou pegando com essa energia de 10 de espadas e 7 de espadas? Essa pessoa... Finge ser uma coisa que ela não é. E ela não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Né? Ela pode fingir que ela é tudo isso. Aquela pessoa super bacana. Lembrei da Rita Lee falando. Ai, ela é tão galera. Ela é tão boazinha. Chata pra caramba. Não sei por que me veio isso à cabeça aqui. Então, cuidado. Porque pode ter uma certa intensidade aqui nos sentimentos do libriano. E aqui, tipo, dá uma segurada nesse... Nesse apego desse ego. Ou essa paixão em excesso. Cuidado pra quem você está oferecendo esse amor todo aqui. Porque o vínculo com essa energia de 10 de espadas, 7 de espadas e 2 de espadas... Assim... E essa energia de ter um peso aqui na vida da pessoa. Né? Pode ser que, por exemplo... Sei lá, a pessoa tem um filho e não te contou. É casada e não te contou. E isso vem à tona aqui nesse momento. Tá? E aí, aquela coisa, assim, né? Que faz... É... Faz você se sentir muito traído, enganado. E começar a se perguntar se deve ou não realmente dar continuidade nisso. Né? Pra algumas pessoas, eu pego aqui, assim, ó. Você descobrindo isso através de redes sociais. Sabe quando você vai dar aquela fuçada, vai fazer um FBI e, assim... Quem procura, acha... Eu tô pegando essa energia aqui pros Librianos. Tá? Essa tem... Olha... Eu nunca vi isso numa leitura. Mas, assim, Libriano, se você procurar, você vai achar. Você já tá desconfiado que tem alguma coisa ali? Que tem uma traição? Procura. Procura. Pra algumas pessoas... Eu tô pegando, assim, uma pessoa que é mãe... E você... E ela... Diz que, tipo assim, não tem mais nada a ver com o pai do filho, sabe? E tem. Tô... Tô falando que eu tô ouvindo aqui. Então, assim... Procure. Assim, se você tá já na dúvida... Você vai descobrir. Energia de leão aqui. Muito forte. Só que pode ser que você esteja lidando com uma pessoa de leão. Aqui tem forte... Signos de ar, né? O seu. Gêmeos e aquário. Peixe, escorpião e câncer. Gêmeos muito forte aqui. Touro e leão. Muito forte. Leão. Você tem o direito de... Tomar o seu devido lugar. E de... Encarnar, né? Tomar posse... Do seu brilho. Quanto mais você se autoriza a se expressar plenamente o seu ser, né? Quem você é. Mais você inspira os outros a fazer a mesma coisa. Então, assim... Essa energia da força aqui... É muito essa... É muito essa... Assim... Não tenha medo aqui de se posicionar. Tem muitos aqui que tipo assim... Ah... Então... A minha intuição já tá falando faz tempo que tem... Sabe, por exemplo... De forma uma questão de trabalho aqui. Tem alguém que pode estar se mostrando muito competente. Muito assim... Eu tenho muito conhecimento, sabe? Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu tô ótimo. E... E ao mesmo tempo, assim... Eu sou muito parceiro. Eu tô sempre disposto. Tem uma pessoa aqui bacanona demais que ela não é nada disso. E que ela não vai conseguir sustentar isso por muito mais tempo, assim. Não tenha medo aqui de se posicionar. Não tenha medo de tipo assim... Encostar essa pessoa na parede, fazer umas perguntas. Não tenha medo de investigar. Eu ouvi aqui. Sobre essa conexão. Porque... Tem uma... Não tá legal essa conexão. Tá? E não tenha medo. Pra muitos assim... Ai, mas a pessoa parece... Eu vou perder uma pessoa bacana dessa? Não. Né? Pra que mexer no que tá quieto? Não vejo que seja por aí. Tá joia, Librianos? Uau, né? Que leitura! Nunca... Nunca fiz uma dessa por aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. E vamos para peixes. Piscianos, signos de água. Vamos lá. Seis de paus. Vitória. Energia de celebração. Comemoração. Gostei. Já gostei. Começamos bem com uma energia principal. A sua energia. A força. O 10 de espadas. E o julgamento. Eita, nós. Alguma coisa aí. Você tendo força pra superar uma finalização muito difícil aí na sua vida. Né? A outra energia. 3 de copas. 7 de espadas. E 4 de copas. Ah! Aqui é a volta por cima. Né? Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Uh! Vai vendo. Né? Aqui, os piscianos, tipo assim, você achou que eu posso ficar na sofrência aqui? Alguém. Aqui é bem, tipo assim, a vida é uma roda gigante, né? Um dia você tá por cima, outro você tá por baixo. Olha aqui. O mago, o 2 de espadas e o rei de paus. Aqui, piscianos, o que que acontece, né? Eu vejo vocês tirando força, assim... Tem uma situação... Você passou por uma finalização difícil, você passou, sei lá, por uma traição, por uma humilhação, pra algo que foi bem difícil pra você. E você nasce mais forte. É como se, assim, você acha, nesse momento, você pode achar que, assim, você tem dúvidas. Se é engraçado que eu tô pegando, assim, uma energia de término e uma pessoa, tipo assim, postando, sabe? Tipo assim, eu tô super bem, obrigado, mas por trás desse eu tô super bem, obrigado, a pessoa tá muito mal. Aqui. Ela não tá nada bem. Né? E o pisciano aqui, ele se colocou numa energia, tipo assim, eu não vou deixar me abalar por isso. Eu vou ficar na minha. E por mais que eu esteja sofrendo aqui, eu não vou me abalar por isso, né? Então, por exemplo, pode ser um amigo, de repente, que vocês tiveram uma discussão e essa pessoa, ah, tô vivendo a vida, tô nem um pouco triste, tipo, o pisciano tá me fazendo falta nenhuma. Sabe? Alguém da família, alguma coisa assim. Não só um relacionamento romântico aqui, né? E tô super bem, mas não. Por trás disso, tem, assim, uma grande, tipo, energia de auto-sabotagem e uma, assim... Essa pessoa não tá feliz, ela tá fazendo isso, tipo... Eu vejo que é muito, assim, pra mostrar pros outros, mas tá por dentro, ela não tá nada bem. Quando o pisciano se coloca nessa energia do, tipo assim, eu não vou me importar com o que essa pessoa tá querendo mostrar, porque eu sinto que não é nada disso, Você manifesta aqui na sua vida uma energia, né? Assim, de empoderamento com esse rei de pausa aqui. Então, é uma energia, uma situação que passa pela sua vida pra você aprender a se empoderar. Mas, eu vejo que muitos piscianos ainda estão muito na dúvida, né? Se são capazes mesmo de superar essa dor, essa traição, de alguma forma. Né? Uma pessoa que fez de conta que você não fez a menor diferença na vida dela. E tá ali, de repente, colocando uma... Né? E o que que eu percebo? Tem uma energia aqui de você... Assim, essa pessoa, ela pode já tá fazendo isso por um tempo, mas essa pessoa volta. E essa pessoa volta. E volta querendo tudo, assim, com você. Porque tudo aquilo que ela tava... É aquela coisa... Eu andei errado, eu pisei na bola. E a hora que você sempre quis, digamos, sempre amou muito essa pessoa. Ou é uma pessoa extremamente importante pra você. Mas, por que ela ficou fazendo essas palhaçadinhas quando tava longe de você? Quando manifesta de volta, você não sabe se quer a pessoa de volta ou não. Então, é aquilo, assim, tipo... Eu queria muito, mas... Agora que veio... Uma coisa... E aqui, assim, a vitória é certa, né? Com certeza. Só que o lance é você, tipo, assim... Eu não sei se eu ainda amo essa pessoa ou se eu já superei isso. E agora eu quero outra coisa também. Porque nessa... Quando ela fez isso, de, tipo, assim... Mostrar que não tava nem aí com você... Meio que ela mostrou um lado dela que você achou, assim... Nossa... Agora quem não quer sou eu. Quem tá colocando um ponto final nessa dor, aqui nesse 10 de espada, sou eu. Você meio que finalizou um ciclo aqui, muito doloroso. Mas essa pessoa não finalizou. Não entende? E aí, quando ela volta... Quando você manifesta essa pessoa de volta... Justamente porque você encerrou esse ciclo de dor, né? Então, pode ter tido aqui, inclusive, assim... Um perdão. Eu não vou mais me importar com isso. Cada um que viva a sua vida. Quando você encerra esse ciclo de dor... Você meio que manifesta a pessoa de volta. Aí, o que que acontece? Você fala assim... Agora quem não quer, acho que sou eu. Não sei. Mas é uma incerteza. Tipo assim... Tem uma dúvida aqui. Tem aqui, com certeza, entre vocês uma... Pra quem é relacionamento amoroso aqui... Tem uma química entre vocês muito grande, né? Energias muito fortes aqui de leão, escorpião, áreas e sagitário, tá? Então, assim, pode ter uma química muito grande. Aí, você fica na... Não sei se era só química ali também. Ou se realmente eu gosto ainda. Essa pessoa mostrou um lado que eu não gostei muito de ver. Então, de qualquer forma, assim... Eu tô feliz. Eu achei que... Por um bom tempo, achei que eu fosse sofrer tanto, né? Pelo afastamento dessa pessoa na minha vida. E agora que ela voltou... Eu senti... A vitória maior é você perceber que você não precisa mais dessa pessoa. Entende? E que a justiça foi feita aqui. Tudo aquilo que você sofreu, talvez... Nossa, achei que a gente era... Que nós éramos melhores amigos. De repente, essa pessoa se afastou e ficou lá. Parecia que tava se divertindo mais sem mim. E aí, não, né? Eu vejo que a maior vitória é você saber que sim, você era importante na vida dessa pessoa. Mas pra reataque, não... Eu vejo que tem uns que vão ficar meio assim. Não sei se eu quero isso, não. Tá? Junon. Você tem a possibilidade de viver em harmonia com as suas relações se você está em harmonia com você mesmo. Quanto mais você aceita que você tem vontade... Quem você tem vontade de ser, mais você poderá compartilhar a sua intimidade. Né? Então, aqui é bem isso, assim. É... Eu tô bem comigo mesma aqui. Então, assim, eu não sei se vale a pena abrir as portas pra essa pessoa de novo que já fez tudo isso aqui. Justamente porque eu tô bem comigo mesma. Essa é a maior vitória. Descobri que depois de tudo isso, você tá tão bem que a pessoa volta e você nem sabe se quer mais essa pessoa na sua vida. É... A vida... A vida ensina. A vida ensina e o tempo traz o dom. Pra fazer uma canção. Né, bem? É... A vida ensina e o tempo traz o dom. Com certeza, né? Obrigada, Pisciano. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. E vamos para... Câncer. Cancerianos. Como estamos? Cancerianos. Eita, lelê, eita. Cara, dois de pausa aqui. Uma energia de manifestação, de... Você não fazendo absolutamente nada e tudo vindo até você. Sem você fazer absolutamente nada. Você ali, manifestador nato. O julgamento, seis de pausa e três de copas. Algo que você, assim, renasce, dá uma nova chance. Aqui pode ser pra alguns reconciliação ou pode ser simplesmente algo assim que você... Você manifesta uma vitória. Uma realização de um grande desejo aqui. A energia conectada a você. Sete de espadas. O carro e o cavaleiro de ouros. Tipo, essa pessoa, ela vem na espreita. Ela vem devagarzinho. Ela, tipo assim, ó. Você não faz... Eu posso falar aqui pra você... Te dar 500 dicas de quem é essa pessoa. Você não faz ideia. E mesmo que eu fale, você vai falar assim... Capaz. Nunca que essa pessoa vai fazer isso por mim. Nunca. Tipo, uma amizade, assim... É muito forte aqui a energia de câncer, escorpião. E peixes. Aqui, né? Então, assim... E signos de ara aqui também. Gêmeos, libra e aquário. Então, por mais que eu fale aqui pra você... Olha, é uma pessoa do passado. É isso? É aquilo? Você fala... Nunca. Essa pessoa não faria isso, assim. E essa pessoa, ela não tá dando sinal nenhum. Pode ser aquela pessoa que, assim... Sumiu. Sabe aquela pessoa que se fez de morta? Pode ser uma amizade? E aqui eu vejo que já é uma coisa do passado. Porque tem uma energia de sete de espadas. Dessa pessoa voltando, assim, muito sorrateiramente. Você não tá vendo, de jeito nenhum, isso vindo na sua direção. Tá? E a energia do vínculo. Roda da fortuna, cavaleiro de copas e páginas de espadas. Aqui pode ser uma pessoa que, no passado, inclusive... Assim, te traiu. Fez alguma coisa que não foi legal. Traiu sua confiança, de alguma forma, né? Pode ser uma amizade que... Assim, a pessoa foi super sacana com você. Alguém da família. E você tem certeza que... Pra pessoa ficou assim mesmo. Mas é aquela coisa que você sempre quis, assim... Ter uma nova chance. Ou ter uma reconciliação. Acertar os ponteiros aqui. Mas você não esperava isso dessa pessoa. De jeito nenhum. E aí, a vida... A roda girou aqui. A roda girou, literalmente. E essa pessoa vem oferecendo... Muito amor. Muita estabilidade. Aqui, ela toma as rédeas das suas... Cria coragem aqui. Aqui é uma pessoa que ficou, assim, um bom tempo estudando... Como chegar até você. Como fazer essa comunicação. Como que eu vou falar de uma forma... Que o canceriano vai acreditar que realmente é importante pra mim. Como que eu chego, né? Então, aqui é uma pessoa que ficou estudando, assim... As formas de chegar até você. Quando ela encontrou ali... Por exemplo, terreno fértil. Ela volta de uma vez. E por que também? Pra muitas pessoas tinha uma questão aqui... Dela precisar estar mais estável na vida. Até financeiramente, por exemplo. Eu só vou voltar pra vida do canceriano. Não é que eu não tenha amor. Amor eu sempre tive aqui. E agora eu posso falar isso. Eu posso demonstrar isso. E quero, né? Levar isso com muita pressa. Mas eu precisava aqui de uma construção do meu material. Então, eu precisava de uma... Esses dias eu vi que, assim... O homem... Ele... Os homens, né? A maioria dos homens, assim... Os que têm uma energia yang mais saudável. Eles não... Não se aproximam, né? Ou eles não realmente firmam compromisso com a mulher. Com a pessoa que eles amam. Sem ter algo a oferecer. Que isso é... Isso é, na verdade... Muitas mulheres veem isso, assim... Sem ser o provedor. Então, muitas mulheres veem isso como algo negativo. Né? É quando, por exemplo... Homens até, assim... Namoram outra pessoa. Ficam com outras pessoas. Mas comigo ele não quis namorar. Né? Aquela coisa assim. E, às vezes, essa pessoa volta anos depois da vida. Quando ele se sente materialmente pronto, né? Que quando o homem ama uma mulher de verdade... Ele... Ele... E tem esse yang saudável dentro dele, né? Não é esses homens que, tipo assim... Tem uma energia mais in. E daí, pra ele, tanto faz. E pra ele, o que importa é o amor. Então, eu vou viver esse relacionamento. E... E se a mulher tiver que me sustentar, tudo bem. Não existe certo e errado, né? Que são só as energias que eu tô falando. Eu vi esses dias num vídeo sobre isso. Que quando um homem, ele tem uma energia yang saudável... É... Ele não entra na vida de uma mulher... Sem ser este provedor. Então, ele só faz esse movimento quando ele tá pronto financeiramente. Né? E isso acontece com muitas pessoas. E as mulheres ficam muito bravas com isso. É... Porque elas têm essa energia mais in. E elas não entendem essa necessidade do prover. Né? E isso não é algo ruim. Né? Isso não é algo ruim. Na verdade, um homem que... Que vira as costas, digamos assim... Para um amor... Porque... Ele tem essa necessidade de prover... Não quer dizer que ele não ame. Né? É simplesmente que ele realmente vê aquela mulher como a mulher da vida dele. Sabe? Assim... E... E eu... Né? Tipo... E eu não conseguiria viver esse relacionamento de uma outra forma. Achei bem interessante esse vídeo, assim. E eu vejo que é muito isso aqui. Tô falando isso porque... É essa pessoa aqui na vida do canceriano. Tá joia? Tá joia? Vamos ver... Mini oráculo da lua. E assim, né? Essa energia da lua minguante. Que é aquela coisa... Eu vou colocar aqui na... É o momento de estruturar, né? De colocar aqui na matéria. Realmente, né? Tudo aquilo que eu venho plantando é o momento de aplicar na matéria aqui. E uma energia muito desapegada... Em que sentido aqui? Não que a pessoa não queira estar com você, não. Pelo contrário. Mas é a coragem aqui. É o desapego de... Ó, eu ia falar... É uma energia como se ele tivesse soltado. Aí saiu. Soltar. É... Eu não tenho medo mais de tomar um não. Do canceriano. Né? Porque eu sei que eu fiz algo errado aqui no passado e tal. Ou eu demorei muito, né? Para voltar. Mas eu tô numa maturidade que eu não tenho mais medo do não. E aqui é meio uma coisa que o canceriano também soltou essa situação. Não é por isso que você toma esse susto, assim. Bom, né? Soltar. O controle é uma ilusão da mente que tenta ter resposta para tudo. Se você aceita acolher com curiosidade o que está no seu presente, você poderá também deixar a vida circular. Tá? Então, assim... No momento que você solta, essa questão vem. E essa pessoa não tem medo mais de tomar um não, aqui. Então, né? Assim... E não tenta ficar, tipo, justificando o... Nossa, mas por que agora? Por que não sei o quê? Não é para racionalizar aqui, sabe? Eu vejo que é mais uma energia, assim, de você simplesmente não fazer nada e só esperar. E aqui pode ser que para algumas pessoas não seja alguém retornando, seja o canceriano soltando uma energia de alguém que você espera muito que volte. É que eles vêm explicando que tem essa questão material que é importante, que você não deve fazer nada, deve ficar parado na sua que nem um dois de paus. Que no momento em que você soltar, essa pessoa volta. E nessa semana, pode ser que isso fique... É você colocar essa sua energia de desapego. A hora que você desapegar e soltar, tem esse retorno. E o retorno vai ser desse jeito. Interessante, né? É o início dessa energia aqui. Tá joia? Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve, cancerianos. Obrigada e vamos para escorpião. Escorpião. Nossa senhora. Diabão. Energia principal aqui. Diabão. O ego falando alto aqui numa conexão. Tem uma certa energia tóxica aqui. Escorpião. Nove de ouros, seis de paus e cinco de paus. Eu estou me colocando em primeiro lugar. Eu tenho alguma colheita aqui. Eu colho algo, mas eu colho na base da briga. Aqui. Tem um conflito. Né? Tem um... O que que acontece aqui? Já vou falar porque eu tô pegando energia aqui, tá? Nove de copas, cinco de copas e dez de copas. Nossa. Pensa num... Tá todo mundo fingindo que tá bem e ninguém tá bem de verdade aqui. O vínculo. Três de copas. Nove de espadas e a torre. O que acontece aqui? Tem duas energias. Aqui tem duas pessoas que estão fingindo estar bem sozinhas. É o que eu posso dizer aqui. Porque... O ego. Aqui. O escorpião. Não, eu tô ótimo aqui. Tô querendo ninguém. Tô precisando de nada. Imagina, tô ótimo aqui. Nove de ouros é como eu quero estar. Ninguém tira minha paz. É... Só que não. Tem uma energia de conflito muito grande aqui. Né? Ou é um conflito interno. Ou, tipo assim, para eu estar colhendo ou pra eu tá bem, tipo, pra eu comemorar, eu tenho que gerar, assim, uma... Tem um conflito muito grande. Tipo, tem várias pessoas à minha volta, digamos assim, sustentando essa minha energia de não, você tá bem assim, tá melhor assim. É, não, tô. Tô sim. Tô mesmo. E... Mas você tá deixando se influenciar, na verdade, pela opinião de outras pessoas. Por outro lado, a outra energia tá ali mostrando que, tipo, nossa, tô super bem também aqui. Nove de copas. Tô super bem na minha, mas, na verdade, eu tô chorando de saudade desse dez de copas que eu tinha com você. O que acontece aqui? E aí, o que que acontece? É... A espiritualidade vai interferir, vai acabar com essa graça aqui. Dos dois. Por quê? Tipo, assim, que palhaçada é essa de dos dois ficarem fingindo que tá tudo bem, quando, na verdade, tá os dois assim. Ninguém tá bem aqui. Olha aqui a espiritualidade. Torre, acabou a palhaçada. Porque tá os dois aqui, tipo assim, eu tô muito bem sem você, eu também tô muito melhor sem você. E no... Tem, olha aqui, cinco de paus um lado, cinco de copas do outro. Ninguém tá bem aqui. Como faz? Como faz aqui? E tem uma energia aqui, engraçado, tem uma energia... Eu tô pegando umas pessoas, por exemplo, vocês têm amigos em comum? Aqui pode ser uma situação de família, pode ser uma situação de amizade ou de relacionamento romântico aqui, tá? E aqui é engraçado que, assim, são duas pessoas que estão prontas pra estarem juntas. Mas, por algum motivo, do lado do escorpiano é mais, assim, por opinião de outras pessoas. E o... Do outro lado é mais, assim, um medo em relação a relacionamento. Aí, não se junta. Sabe? E tem uma intervenção aqui. Porque... É engraçado. Tem medo. São duas pessoas que, assim, estão prontas pra estar juntas, mas tem medo de estar juntas. E aí fica uma negação. Ou fica permitindo que outras pessoas interfiram. Mas aqui, a conexão com o escorpiano é mais uma coisa, assim, ou eu tenho medo de relacionamento, ou a gente já tentou um 10 de copas junto, não deu certo, e eu fico olhando pro passado e eu tenho medo disso. E aí, tem uma intervenção da espiritualidade aqui essa semana. Tem uma intervenção aqui. Porque tem uma... Tipo assim, tem um dedo de Deus aí pra mostrar que não tem porquê, tipo assim, chegou a hora de destruir essa energia desse ego, de mostrar que não tem porquê ter medo de estar bem, sabe? Não tem porquê ter medo de reconciliação aqui. Meu Deus, que energia é essa? Mas é bem isso, assim. Não, eu tô super bem, só que não. Nenhum dos dois lados. E nove de ouros e nove de copas são duas pessoas que estão prontas para estar juntas. Mas, assim, não, mas eu não quero... Não quero essa pessoa, não. Tô super bem, assim. Mas não tá. Nos dois lados não estão. Entende? Não tô. Não tô bem aqui. E é ego, né? É o ego que tá... É o medo aqui. Tem muito... Aqui são duas pessoas que quando, assim, pensam em estar juntas de alguma forma, eu penso em me aproximar e tal, eu entro num certo pânico aqui, assim. Eu tenho muito medo de... E aqui tem uma intervenção da espiritualidade. Então, assim, ou você encontra no meio da rua ou você vai na casa de amigos com essa energia de três de copas, assim, um amigo te convida e vem aqui comer uma pizza e convida outra pessoa e você não sabe. Quando você vai se dar de cara com a pessoa, aí vai... Esse ego vem abaixo, sabe assim? Esse ego vem abaixo aqui. E, tipo, assim, aqui as duas pessoas estão tanto no ego que elas têm certeza absoluta que elas estão melhores sozinhas do que juntas. Ser humano é sensacional, né? A gente tem uma capacidade... Arias, aqui. É o momento de escutar a sua intuição e suas aspirações para se realizar. Não tenha medo de assumir as suas vontades perante aos outros. Falei que aqui... Aqui é o escorpiano mostrando que está super bem só para mostrar para os outros, mas isso não vai se sustentar mais, né? Não tenha medo de assumir as suas vontades perante aos outros, porque cada um dos seus sonhos é legítimo. É, escorpiãs, assim, a farsa está para acabar. Se você está, tipo assim, estou falando para todo mundo que eu estou bem. E aqui é bem isso, assim, de verdade. Né? Tipo, nove de ouros, seis de paus. A energia do seis de paus, assim, é como se... Eu preciso mostrar que eu estou bem, né? Para ter os aplausos aqui das outras pessoas, dessas pessoas que estão interferindo da minha energia, né? E, assim, eu estou falando isso por quê? Por causa de todas as outras cartas e a energia principal do escorpiano aqui ser a carta do diabo. Ou seja, aqui, uma ressalva, para quem é questões de trabalho aqui, para quem é questões de trabalho, eu vejo muita uma energia, assim, do escorpiano se dando muito bem, estando muito bem na vida material, né? E algumas... E alguma conexão muito arrependida de ter terminado uma parceria com o escorpiano aqui no passado. Aí, sim, o escorpiano está bem de verdade aqui. Se for uma questão material, com essa carta do diabo, ela só é boa para questões materiais, dinheiro. Então, se for uma questão material aqui, realmente, pode ser que você tenha até uma visibilidade, né? Assim, em algo. E isso chame a atenção, digamos assim, de concorrência e tal, que, né? E uma pessoa que muito arrependida, talvez, de não ter feito uma parceria, de não ter, por exemplo, investido em você, né? Ali é um arrependimento, digamos assim. E essa comemoração vem para a vida dessa pessoa, assim, como uma torre, né? Tipo assim, ver você super bem é muito triste para essa pessoa, mas aqui, assim, como eu disse, como é uma questão só para questões de dinheiro, questões materiais, que a carta do diabo, ela é bem positiva, né? E aí tem uma energia aqui de concorrência, é tipo assim, o escorpiano quebrando a concorrência com a colheita dele, né? Então, tem uma, a pessoa podia estar trabalhando com você, podia ter investido em você, mas não investiu, e aí sim, tem uma tristeza muito grande, né? da outra pessoa aqui principalmente, mas como tem essa energia de cinco de paus, esse conflito na sua energia, pode ser que essa pessoa venha tirar satisfação com você, inclusive, né? Ou tipo assim, venha te fazer, vamos ser parceiro de novo, né? Agora que a pessoa viu que você está super bem, ela quer propor um trabalho junto, antes ela não quis, né? E eu vejo você não aceitando aqui, digamos assim, né? E ela se arrepende muito por ter virado as costas para isso em algum momento, para quem é trabalho aqui por causa da energia do diabo. Tá joia? É, uau! Emocionante essa semana, né? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve, um beijo, eu vejo você no outro vídeo. Tchau, tchau!